Fala galera, eu sou o Carleto Neto do canal Historiador e hoje a gente tá aqui porque parece que o clã Bolsonaro não é muito honesto não, né? O Flávio Bolsonaro que o diga, ele tá envolvido em uma polêmica aí que a gente vai falar hoje sobre. Bom galera, antes de começar esse vídeo eu queria pedir pra que você já deixasse o like no começo do vídeo, porque se deixar lá pro final você esquece. Se você não é inscrito no canal, se inscreve e ative as notificações porque aqui a gente tem vídeo todos os dias. E se você gosta do meu trabalho e quer me ver produzindo cada vez mais conteúdo, aqui na descrição desse vídeo tem o link do nosso Apoia-se e as contas que vocês podem estar colaborando pra ajudar a manter o canal. Pois é, esses dias tem sido meio polêmicos aí pro PSL ou pros membros da família do Bolsonaro ou pra Joyce Hasselman. Agora a gente viu, por exemplo, o nome do filho do Jair Messias Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro, associado a algumas irregularidades financeiras lá na LERD, né? Que é a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. As irregularidades não estão relacionadas diretamente a ele, mas a um assessor dele, né? Um rapaz chamado Fabrício de Queiroz. Por quê? Porque identificou-se que esse rapaz fez uma movimentação ou fez movimentações econômicas ou financeiras, como vocês queiram chamar, estranhas no prazo de um ano de cerca de 1,2 milhão de reais. Ou seja, ele movimentou 1 milhão e 200 mil reais em uma conta, mesmo ele recebendo um valor muito abaixo disso. Ele tinha um valor de salário de aproximadamente pouco mais de 20 mil reais. Além disso, outros membros da família desse rapaz trabalharam lá pro Flávio Bolsonaro em movimentações que não eram ilegais de exonerações e nomeações, aparentemente, mas que no mínimo eram suspeitas, já que saia uma irmã, entrava outra. Era excluído o pai de um cargo, era colocada a filha em outro cargo. Então, é muito estranho o que aconteceu. Então, a COAF, que é o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, analisando os documentos que movimentaram valores associados a esse rapaz e a outros membros da família dele, porque também tem movimentações estranhas na conta da filha dele, identificou-se irregularidade. A mulher do Bolsonaro, inclusive, a Michele, recebeu um valor de 24 mil reais, que não se sabe exatamente se foi pagamento de alguma coisa, ou se é algo dessas irregularidades aí. Mas o que mais me deixou estarrecido foi justamente o Flávio Bolsonaro, né? Bancar o inocente, a Alice, como a gente fala aqui, né? Dá uma de que não entendeu nada e dizer que não, que confia no Fabrício, né? Que o rapaz trabalha com ele há mais de 10 anos e que tudo vai ser esclarecido. Bom, provavelmente, Flávio Bolsonaro, se ocorreu alguma irregularidade, e se tem realmente alguma irregularidade comprovada, porque até então foi identificada a irregularidade, né? Mas se foi crime ou não, agora é que vai ser investigado pra comprovar. Pra quem não sabe, inclusive, essa operação que aconteceu no Rio de Janeiro é um desdobramento da Lava Jato. Inclusive, algumas pessoas já foram presas por isso. O que é mais incrível é que se fosse o assessor, por exemplo, de alguém, sei lá, da esquerda, ou do PT, ou do Lula, ou do Haddad, ou da própria Manuela Dávila, ou do Boulos, por exemplo, já estaria na mídia, né? O pessoal metendo o pau, aí, o assessor deles é ladrão. Mas como é o assessor do Flávio Bolsonaro, pouquíssimas pessoas se manifestaram por essa situação. E o que é mais interessante é que se realmente houve esse tipo de ilícito lá, fica meio evidente que alguém, que eu não posso afirmar quem, né? Flávio Bolsonaro, provavelmente utilizou esse Fabrício como laranja pra poder receber dinheiro e repassar. Não é muito difícil de tentar entender aqui quem provavelmente fez isso. Até porque a própria mulher do Jair Messias Bolsonaro recebeu um pagamento de R$24 mil. Um aparente, por exemplo, do Fabrício, foi exonerada do cargo de assessora do Flávio Bolsonaro. E no mesmo dia que o pai dela também foi exonerada, ela foi nomeada assessora do Jair Messias Bolsonaro lá no Congresso, né? Em outubro, dia 15 de outubro, o dia dos professores, por sinal, né? Então, soa algo muito estranho, sim. A COAF tá investigando. A partir de agora, alguns outros órgãos legais também vão passar a investigar se houve fraude ou não. A gente já sabe que irregularidade tem. Se ele não conseguir comprovar, por exemplo, a origem de onde veio esse dinheiro, vai ficar meio complicado pra ele. E provavelmente, né? Existe gente grande aí, inclusive da política, né, Flávio Bolsonaro? Que possivelmente pode estar envolvido. Então, aparentemente, a família Bolsonaro não é tão honesta quanto demonstra ser, ou quanto diz ser. A gente já sabe que desde aquela história do Bolsonaro que recebeu o dinheiro da JBS, devolveu e pediu pra receber pelo partido, então ele não recebeu a doação da JBS. Sendo que isso virtualmente configuraria uma lavagem de dinheiro. O próprio Ciro Gomes falou isso. Foi processado pelo Bolsonaro e o Bolsonaro não ganhou. Então, a gente sabe que honestidade e o clã Bolsonaro não andam juntos. Especialmente por conta de tudo que a gente tem visto. Divulgação de fake news, divulgação de notícias apenas pra prejudicar um segmento ou outro. As entrevistas que o Eduardo Bolsonaro tem dado fora do Brasil, dizendo que o Brasil é socialista. Eu acho que esse rapazinho aí não sabe nem o que é socialismo. E essa família toda aí demonstra duas coisas. Primeiro, como idiotizar alguém. E segundo, como não ser honesto e fazer de conta que é honesto. Então, a gente vai estar aqui de olho se cobrando, porque a partir de agora, vocês agora são vidraças, como vocês mesmos já falaram e repetem várias vezes em alguns grupos do WhatsApp. E a gente vai sim falar sobre essas coisas com vocês, tá bom? Queria agradecer a vocês que ficaram aqui por esse vídeo até agora. Dizer pra vocês que a gente vai ter algumas novidades durante a semana com as lives. Segunda-feira, a gente vai estar recebendo aqui na nossa live o Clayson, né? Do canal do Clayson, onde a gente vai debater aí sobre o Olavo de Carvalho. Então, se vocês querem saber alguma coisa sobre, anotem aí e comentem, porque a gente sabe que o Clayson fez um documentário sensacional sobre o que acontece. Ele fez um dossiê, na verdade, sobre o Olavo de Carvalho, sobre o que acontece na cabeça do Olavo, as mentiras que ele divulga. Inclusive, segundo o Olavo, existem agentes da KGB envolvidos na Igreja Católica pra tornar o Brasil e alguns lugares do mundo comunista. Na quarta-feira, vamos estar recebendo aqui também uma pessoa que as pessoas me pedem sempre aqui no canal, que é o Humberto, do canal Saia da Matrix. Então, antes mesmo de a gente acabar o vídeo, já vou dizer pra vocês que na descrição aqui tem um canal dos dois, do Clayson e do Humberto, do Saia da Matrix. Se inscrevam lá, porque a partir de agora vocês vão ver algumas colaborações. Muito em breve também estará aqui o Samuel Borelli. E a gente vai estar produzindo conteúdo sempre pra poder estar tentando combater a desinformação. Eu queria deixar uma coisa clara no final desse vídeo aqui, que tem pessoas que estão vendo a situação que o Brasil está passando e ainda estão naquele pensamento atrasado de estar pensando direita versus esquerda. Agora não é mais combate de direita versus esquerda, não é isso. Agora é o combate ao antitelectualismo e à desinformação. As ideologias, elas são individuais. Eu não faço vídeo aqui pra tornar pessoas esquerdopatas, porque eu me identifico com a centro-esquerda. Eu faço vídeos aqui pra poder expor meu ponto de vista sobre algumas coisas e normalmente eu apresento fontes científicas pra validar o meu argumento, pra não parecer que é apenas opinião. Até porque opinião apenas não tem sentido científico. Só será sempre opinião, que vai ter de ser respeitada por ser uma opinião, mas não terá relevância científica. Simples assim. Então eu queria avisar pra vocês, inclusive, que a resistência não é um movimento esquerdopata. A resistência é um movimento de combate à antitelectualidade. Inclusive, queria pedir pra vocês aí que estão assistindo esse vídeo, que não são esquerdopatas ou que não são de esquerda, que até são de centro ou que são, por exemplo, de direita e que seguem o meu canal e outros canais aqui apenas por conta desse combate à desinformação. Eu queria que vocês comentassem aqui embaixo desse vídeo, tá bom? Se você gostou desse vídeo, já sabe o que faz. Comenta, curte, compartilha, se inscreva no canal e lembre-se, cabeça vazia é oficina para Bolsonaro. Fica assistindo os vídeos porque eu já fui! Fui!